E aí galera, beleza com vocês? Só alegria, Carlinhos Arte, mais uma vez Mostrar uma engenhoca que eu fiz aqui, simplesinho Na produção, pra poder fazer rápido e voltar a trabalhar Trabalho sozinho na produção, minha esposa me ajuda no acabamento Então, o que aconteceu? A máquina, tive que comprar essa máquina na correria Eu tinha essa outra box aqui, ela parou de funcionar Eu usava o arame com suporte já pra 15kg Ela trabalha na posição horizontal Parou, tive que comprar essa máquina pra 5kg Era aqui dentro E quando eu comprei, já veio com um pouco de arame Comprei ela já de um amigo meu Só que eu fui ver o preço Quase que o preço de 15kg, o de 5kg Achei melhor comprar o de 15kg Só que tive que fazer essa adaptação E pra não perder muito tempo Não ficar com o meu serviço com a produção parada Peguei Peguei umas rodinhas aqui, são até retas Montei esse carrinho Simplesinho Vocês podem ver aqui Montei um carrinho bem simples Fiz o suporte aqui Pra 15kg Ele gira Eu usei um rolamento Rodanas Vocês podem observar Eu usei duas rodanas Uma do lado de cá E outra do lado de cá Coloquei até um disco Coloquei uma rosca pra parafusar Pra ser removível na hora que acabar Fiz uma adaptação aqui Na parte de ferro Coloquei uma espuma Aqui também E na tampa Pra não passar contato E acabar danificando a máquina Tranquilo? Simplesinho de resolver Com a minha tocha de 2,5m Então eu preciso puxar esse carrinho Pra todo lado E pra não ficar tão pesado Eu aumentei apenas a mangueira Do cilindro De 10m Onde ele fica aqui no canto Tá amarrado Aqui com o arame Pra não ter risco de cair E a gente vai trabalhando E se virando com o que pode E com o que tem Tá bom? Posso dizer que eu posso Aperfeiçoar esse carrinho Melhorar ele Mas não Vai ser agora Mas fica essa dica Essa ideia aí E ficou funcionando legalzinho Vou ligar Vou fechar aqui E vou ligar pra vocês verem Fazer um teste Na parte da solda Eu vou te mostrar lá Você pode observar Tá tranquilo Pode tacar a solda Pra cima E aí não tem problema nenhum Ele corre bem macio Bem leve Não enrosca nada Tá bom galera? Fica mais uma dica aí Do Carlinhos Art Para vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu